A luz do céu, eu tô com vida que chegou, mas só tá cheia pra vir, Amém. Eu tô doce, que é pra esgarla, me vira numa paixote, que tá entregando esse cadê. A senhora o bicho chegou, na pele, em pena, em pena, em pena, em pena. A menor de festín, a sombra cai acelera, o doi acelera A cidade nega de, a cidade nega de, a cidade nega de A gente é do que eu fio, o rio é do que eu fio Faz o que quer dizer o que, assim que se nocione Eu sou eu do soco, que vale o teu rio Eu prego a riscó, na fé com o bicho chego Na periferia não é a flema, que não é a flema, que não é a flema Ateno hoje em dia, a fome na caia serena A gente é do que eu fio, o rio é a flema A gente é do que eu fio, o rio é a flema, que não é a flema Ateno hoje em dia, a fome na caia serena